Olá amigos, sou Alejandro Ábido, desde Brasil. Estou falando do TV Channel Network, apoiando, com certeza, a exposição América Latina Un Novo Comienzo 2020. Com certeza, apoio o arte, a cultura, muitas obras, muitos artistas, muita qualidade, com o trabalho de Calma Art e todas as condições para os artistas estar aqui e nosso evento que agora começa. Hablo desde Brasil. Um grande abraço a todos vocês, com certeza, com muita arte e cultura. Até mais. Olá, hoje damos início ao novo ciclo de exposição virtual em Calma Art, começando com a exposição internacional América Latina Un Novo Comienzo 2020, com a participação de 90 artistas de três países, Honduras, Panamá e Argentina. Bem-vindo a esta exposição. Música 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 Eu creio em ti, que tu és fiel Eu creio em ti, em tua verdade Eu creio em ti, em tua vontade Eu creio em ti Eu creio em ti Que haia dúdas em meu interior Em tua promesa quero confiar Embora a resposta demora em chegar Meu coração esperará Pero hoje posso ver Tu graça em mim De novo em meu interior Eu creio em ti Que tu és fiel Eu creio em ti Em tua verdade Eu creio em ti Em tua vontade Eu creio em ti Eu creio em ti Em tua vontade Eu creio em ti Que tu és fiel Eu creio em ti Eu creio em ti Em tua verdade Eu creio em ti Em tua vontade Aunque não pudesse ver Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti